em conceitos que não se sustentam, tem por fundamento a ideia de colar dedos, esquecer nome, coisas que não representam exatamente a profundidade que o tema traz. E, além dessa hipnose popular, descartar ela, discutir um pouco para descartar, trazer um pouco do que seria a hipnose clássica, ela já melhora, de certo aspecto, mas não necessariamente para sustentar o que seria hoje esse tema. E as escolas clássicas, entre todas elas, são várias, mas você teria apenas duas escolas que tenham uma boa contribuição para uma interpretação mais coerente, mais razoável do que seria o tema. Seria a escola de Charcot e seria a escola de Pavlov. O Charcot, mesmo sem diretamente se pronunciar com referência a isso, mas ele introduz a ideia da semiótica no processo hipnótico, trabalhando com cores, sons, cheiros, odores, enfim. Pavlov já traz isso, não necessariamente Pavlov, Pavlov, mas a equipe de Pavlov tem um grupo que se separa. Pavlov apresenta, em 1941, um congresso em Moscou, o tal do congresso de reflexologia. Ali onde ele apresenta a ideia do condicionamento, etc., etc. Após esse, após não, necessariamente nesse momento, um grupo que acompanha ele também se apresenta, com alguns outros temas paralelos. Ali surge a ideia do psicossomático, portanto, já introduz um pouco do que seria essa ideia do adoecimento e cura. Ele traz ali o Leboyer falando do parto sem dor, portanto, já introduz uma parte de você suavizar dores a partir de uma técnica. científica, enfim, você tem uma série de autores que, paralelo com ele, ou do grupo da escola russa, vai tratar a hipnose de uma forma mais científica, trazendo isso para um contexto de laboratório, trazendo isso até para a utilização de instrumentos, embora precários, na época onde já existiu o eletrocefalograma. Então, você começa a trazer a hipnose para uma questão de buscar a inter-relação disso com frequências mentais, com ondas mentais, enfim. Pavlov e Chacot, de fato, têm contribuições que são aproveitáveis. No mais, você pode jogar no lixo, literalmente. E quem defende essas outras escolas não sabe exatamente o que está falando. É assim, lógico que você tem um conhecimento, mas só para a galera te entender um pouquinho mais. você aprofunda e estuda e se dedica a isso já há 50 anos. É meu tempo de vida acadêmica. Eu sou professor há 50 anos. E, paralelo às minhas atividades docentes, também vou fazer, inclusive, pesquisas com hipnose. Pesquisas sérias. A gente vai fazer pesquisas com relação à possibilidade de amenizar o suavizador. Isso com instrumento, com medições, enfim. Faço várias pesquisas durante esse período. Uma pesquisa para que a gente possa, fundamentado em alguns antecedentes, buscar como que eu poderia caracterizar um transe, qual é a sintomatologia que esse transe apresenta. Tem gente capaz de afirmar que hipnose não tem transe. Sem transe, não tem hipnose. E sem transe, não tem terapia. Para começo de conversa. E o que é o transe? Como você consegue chegar nele? Qual é esse momento que ele é específico, que você tem que ter? O transe é quando você para a sua racionalidade, quebra a sua crítica. É um momento que você está introspectado nesse universo inconsciente. É o seu mundo inconsciente. O transe é estar inconsciente. E, durante o inconsciente, você tem todo um processamento que difere do processamento convencional, que seria consciente. E, ali, as coisas acontecem, porque, ali, você tem um background de informação imenso, que é tudo que está armazenado no seu inconsciente, suas matrizes, seus arquétipos, seus valores, seus valores herdados pela ancestralidade. Está tudo lá, seus traumas reprimidos. Cara. E que, apenas conscientemente, você recebe a rebordosa disso aí, que é exatamente os sintomas que advêm desses traumas que são reprimidos. São reprimidos por quê? É um mecanismo natural, o psicanálise defende isso. É um mecanismo natural da mente, um mecanismo de defesa, que faz com que você possa não ter sofrimento por lembranças de situações insuportáveis. Então, reprimo. Isso seria a expressão. Recalque ou reprimir seria colocar no inconsciente e não lembro mais disso. Só que esse troço força a barra para subir para a consciência. E, como ele não pode vir de forma clara e explícita, ele vai subir disfarçado. O disfarce é um sintoma, e o sintoma é aversivo. É isso que você quer curar. Você quer curar a crise de pânicos, fobias, flutuações de humor. Essas situações são sintomas de traumas que estão reprimidos no inconsciente. Você só teria a possibilidade de suavizar esses sintomas ou até extinguir esses sintomas se tiver contato com essa bronca que está repressa. Para você entrar em contato com essa bronca que está repressa, você vai ter que ter a oportunidade de deixar seu inconsciente aflorar. O inconsciente aflora exatamente no momento do transe. Por quê? Porque sua consciência acessa, ele se apresenta. E ali ele vai se apresentar como? Em linguagem altamente simbólica. Porque o inconsciente não fala verbalmente. Essa conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa consciente. Você está escolhendo palavras, estruturando frases. O inconsciente não conhece isso. Ele se comunica por símbolos. É uma linguagem altamente simbólica. E por ser altamente simbólica, quando ele aparece durante o transe e expõe esses traumas e essas broncas e todas essas situações, isso vem em uma linguagem extremamente cifrada. As pessoas se contorcem, gritam, choram, esperneiam. Esse troço que acontece durante o transe é exatamente o expurgo, o aflorar, a extrusão daquilo que está reprimido. E quando isso acontece, obviamente, você entra em contato com esse contato reprimido. E ali, por entrar em contato, você não precisa mais da linguagem simbólica. Portanto, você aliviou o sintoma. Você consegue acessar isso em qualquer pessoa? Com certeza. Eu não vou fazer isso com vocês. Mas com certeza. Com certeza. Agora, para você fazer isso... Não é possível sim. Para você fazer isso, não é com essas técnicas extremamente precarizadas que as pessoas falam por aí. Não é contando até cinco, mandando você esquecer nome. Essas coisas são hipnose popular. Ela está totalmente fora da possibilidade terapêutica. Para que você... Você tem um pouco de charlatanismo nisso? Não é bem charlatanismo. Eu acho mais desconhecimento. As pessoas falam com a propriedade alta de um troço que não tem a menor ideia do que possa ser. E aí o cara diz, ah, eu sou hipnotista. Ele não sabe o nome do pai, quanto mais do que é hipnose. Mas fala. E outro ouve. E repete. E às vezes até distorce mais ainda. Esse é o grande problema. Vira um telefone sem fio ali. Vai sendo repassado uma má informação. Porque acaba tendo alguma informação ali, né? Informação precária, informação inútil, é melhor você não ter. Tá? É muito melhor você absolutamente ignorar qualquer aspecto desse tema do que você conhecer por um viés distorcido. Quer dizer, não tem aproveitamento você admitir a hipótese que eu poderia interagir com você a partir do magnetismo animal. Ideia de mesmo. Essa coisa do passado. Você deve conhecer para esquecer. Exatamente para esquecer. Quando você, de fato, tem um aprofundamento maior nesse tema, é importante que você reveja esses clássicos. Mas não para acompanhar e não para seguir. É exatamente o contrário. Para você saber como é desmistificar essa história e abandonar por completo. A partir dali, você tem toda uma possibilidade de apreciar o tema dentro de uma perspectiva mais razoável, baseado na psicanálise. Ela é bastante fundamental. Você entender essa história de mecanismo, mente consciente, consciente, sintoma, trauma, neurose, neurótico. Essas coisas é linguagem da psicanálise. Portanto, você precisa ter bagagem de psicanálise para começar. É preciso que você saiba que o inconsciente do sujeito não conhece linguagem verbal. Essa linguagem aqui é consciente. Portanto, quando você está interagindo com esse mundo, com esse universo, é um universo altamente simbólico. É a partir daí que você teria que interagir. Para isso, você precisa conhecer semiótica, que é um tema acadêmico, mas pouquíssimas pessoas têm acesso. A partir da semiótica, você consegue, de fato, se interrelacionar com o inconsciente de alguém. E é a partir da percepção semiótica, a partir de uma linguagem simbólica, altamente simbólica, que esse sujeito vai ser tocado e é nessa mesma linguagem que ele responde. portanto, a manifestação do trauma, desculpe, a manifestação do sintoma, ela é altamente simbólica. Ou você entende semiótica, ou você não sabe fazer isso, e muito menos sabe o que é isso, ou sabe interpretar isso.